Devagarinho eu vou subindo, meu foco é topo da lista Não querem saber do te ouvindo, só querem saber da minha serrinha A vida de luxo é verdade, com muita reciprocidade Eu vou conseguir mãe, vou te orgulhar de verdade Eu sou do Nordeste, cabra da peste É olho por olho e dente por dente Eu sou do Nordeste, cabra da peste É olho por olho e dente por dente E minha vida plena, dou música de quebra Sua menina é veneno, é fácil, ela te corta Eu sou do Nordeste, cria do mundo, já que sou pretão, já que sou sadutra Eu sou do Nordeste, cabra da peste, um olho no gato e outro no beijo Eu sou do Nordeste, cria de hit, dormindo com flor, encaixo no bicho Eu sou do Nordeste, cabra da peste Eu sou do nordeste, cabra da peixe, é olho por olho e dente por dente Estrutural e cultural, o som da minha rima batendo no seu cerebil é fenomenal, sensacional Meio obscuro, topo do mundo é o meu refúgio Devagarinho ela desce, de um jeito que me enlouquece Tone Cat, ela está à disposição e ainda me chama de chefe Nessa novinha me encantei, como é gostoso o seu boquete Eu sou do nordeste, cabra da peixe, é olho por olho e dente por dente Eu sou do nordeste, cabra da peixe, é olho por olho e dente por dente Eu sou do nordeste, cabra da peixe, é olho por olho e dente por dente Eu sou do nordeste, cabra da peixe, é olho por olho e dente por dente